Amor, tá afim de ganhar sãzinho? Só se for agora. Ah, pois. Fecha os olhos, viu? Não abra não, pra você não ver a palavra. Começa com a letra H. E você gosta muito. H? H. Toda semana a gente sai pra tomar ele. É um sorvete... É gelado. É um S. Gelado. É, é. Um sorvete de mim, não é. H, comente da telã. Também não, amor. Vou mandar mais uma dica. É do Belém. Natural do Belém. Com H? Com H. Sei não. Mas nem chuta mais umas duas aí. Geladinho, é gostoso. Sei não. Com H, não sei não. Rapaz. Você perdeu cenzão, amor. Como assim? Açaí, amor. E desde quando açaí é com H? Poxa, você perdeu, amor. Perdeu cenzão. Desde que você pôr, açaí é com H. Perdeu cenzão. Açaí é com H. Me derrubi. Me der meu dinheiro. Me der meu dinheiro.